Cada vez eu vejo menos tolerância entre família e escola, profissionais e equipe de tratamento de uma criança com atrasos no desenvolvimento. Vamos colocar isso hoje na mesa? Vamos conversar um pouco sobre isso? Isso sempre aconteceu, mas agora com as redes sociais eu vejo o tempo todo, o tempo todo, os pais falando os absurdos que algumas escolas fazem, escolas reclamando que as crianças estão com dificuldade, que os pais não levam para a terapia, que os pais não ajudam a escola, os terapeutas brigando com os pais, dizendo que ali os pais levam para a terapia e que querem que esses profissionais façam um milagre, que não fazem a parte deles em casa. Isso tem acontecido aí com você? Coloca aqui embaixo nos comentários se você teve esse sofrimento ou na tua clínica, ou na tua escola, ou na tua casa recentemente. Porque eu estou vendo isso acontecer cada vez mais. E o problema maior, é claro que isso é um estresse, isso é chato, isso é angustiante, isso é um problema para a sociedade, mas o pior de tudo é que quem mais sofre é a criança. Porque só vai funcionar um tratamento se a gente tiver uma coerência entre escola, equipe e família. Isso não é assim da boca para fora, isso não é uma coisa abstrata, bonitinha que eu falo para vocês. Não, isso é real, porque a criança passa muitas horas em todos esses ambientes, ou pelo menos deveria passar, ou pelo menos é o que deveria ser feito com uma criança que está com um desenvolvimento fora dos padrões ali do neurodesenvolvimento e que precisa de estímulos que ajudem ela a se recuperar. Então, quando uma criança é autista, tem um déficit de atenção e hiperatividade, tem transtorno opositivo desafiador, tem atrasos sem um diagnóstico fechado, ela precisa de um conjunto de fatores, de um conjunto de estímulos adequados. Então, vamos falar com cada um desses grupos. Primeiro, pais. Muito importante vocês entenderem uma coisa. A escola e as clínicas, a equipe de tratamento, a equipe terapêutica, eles não fazem nada para você e para o seu filho. Não fazem. Eles fazem com você. Os pais precisam estar ativos, ouvindo os sinais sutis que a escola está dando. A escola não vai detonar teu filho, ela vai dizer, olha, tem algumas coisas aqui que essa criança não está fazendo como era esperado para a idade. Faça uma avaliação, faça uma investigação, pai e mãe. Vamos procurar uma equipe multidisciplinar, vamos dar recursos, orientação para essa escola, levar terapeutas lá para observar teu filho, para dar dicas, para dar estímulos que ajudam no desenvolvimento dele lá dentro. Ouça a equipe terapêutica, faça em casa o que é preciso que os pais façam. Se capacite, faça um coaching parental, faça um curso de capacitação, complemente o trabalho dessa equipe terapêutica que está ralando, dando sangue ali, faz um monte de coisas, estuda, que está ali fazendo tudo pelo teu filho. Mas, sozinho, ninguém faz nada. A gente precisa que as crianças recebam em casa também estímulos e precisa que essa criança generalize o que aprendeu no ambiente familiar. Escolas. Está muito difícil trabalhar com as escolas, porque as crianças estão cada vez mais excluídas. A gente tem visto agora na Copa, crianças que não são convidadas para festinha, que são convidadas a ir lá para casa porque tem barulho. Agora, no final do ano, o que a gente tem visto? A gente sabe que rola. Crianças que estão sendo convidadas ali a procurar outro colégio para o próximo ano. A gente sabe que as escolas estão pouco capacitadas. Professor, eu sei que vocês correm atrás e fazem as capacitações do próprio bolso. Então, escolas, professores, por favor, entendam o que é autismo. Vamos se capacitar em neurodesenvolvimento. Vamos entender o que as crianças precisam e como é personalizadamente cada um. Como precisa ser o plano de ensino de cada um. Porque as crianças autistas, com déficits, com atraso, seja o que for, elas não são incapazes de aprender. Elas aprendem, só que elas precisam de acessibilidade. Elas precisam que vocês saibam como elas vão acessar esse conteúdo. Igual o cadeirante que tem condições de ir e vir, mas ele precisa de acesso, ele precisa de rampas, ele precisa de cadeira de rodas. A mesma coisa é com transtorno do desenvolvimento. Equipe multidisciplinar, terapeutas, se capacitem. Se capacitem para poderem orientar essa escola adequadamente e essa família adequadamente, para eles saberem o que é esperado deles. Não percam tempo achando que, ah, porque eu já fiz um curso, ah, porque eu sou formado, ah, porque eu já estudei o suficiente. Todos os dias saem artigos novos. Todos os anos, condutas terapêuticas mudam. Você precisa se atualizar, você precisa ser incrível, melhor no que você faz. Então, vamos juntos para a gente conseguir proporcionar os melhores estímulos para ajudar no desenvolvimento desses pequenos, de uma maneira que seja naturalista, que seja prazerosa para todos os envolvidos. Contem comigo, vocês sabem que eu estou aqui para me unir a esses grupos. E estou aqui no YouTube, no Instagram, manda aqui embaixo o que mais você precisa de mim. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.